Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e... é, é Assassin's Creed, galera. Mano, ó, e esse traje aqui do homem de lata, tá ligado? Não me perguntem o que que é isso, o que que deu na cabeça da Ubisoft, quem que criou isso aí, qual o motivo, mano? Não faço ideia, mas sim, esse que você está vendo, mano, é o traje de nome Steampunk, né? Em homenagem aí ao que parece, né? Ao estilo Steampunk. Quem não conhece, depois dá uma pesquisada aí. O Steampunk, galera, é um gênero, né? Podemos chamar assim de um gênero, que eles pegam a base do estilo Cyberpunk, vamos assim dizer. Só que eles, ao invés de colocar coisas do futuro, eles usam, é... como é que fala, mano? Itens, né? Coisas, é... mais arremetendo aí o passado, né? A era vitoriana, é... trens antigos, relógios, essas coisas aí, né? E dá uma pesquisada aí, é Steampunk, inclusive, como eu acabei de falar, é o nome do traje. Mas antes da gente dar uma olhada nele, já arrebenta no botão do like, que muito auxilia o trabalho que eu faço aqui. Se você ainda não é inscrito do canal meu, você está esperando o quê, velho? Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos e gostando. Se inscreva agora, mano, se inscreva. Ative também o sininho pra não perder a notificação, né? Dos conteúdos que a gente ainda vai postar aqui no canal. Se você gosta de Assassin's Creed, não tenha dúvidas que o seu lugar é aqui. Então, pessoal, é isso aí mesmo que vocês estão vendo, mano. Eu não entendi, sério, assim como vocês, eu também fiquei pasmo. Mas, de fato, ao que parece, esse traje é o que vai estar chegando aí até o final desse mês de outubro de 2021 ou início de novembro, tá? Então vamos dar uma olhada nele aqui. Bom, antes, né, claro, sempre aquela nossa viradinha aqui no 360 pra que vocês possam ver o traje num todo. Olha aí. É o Robocop da Era Vitoriana, mano. Olha aí, ó. O Homem de Ferro, sei lá, o que vocês quiserem chamar, tá? Tá aí. Vamos colocar o capuz já, né, pra que vocês possam dar uma olhada também como fica. Olha aí. O olho fica acendendo, né, e... Sendo bem honesto com vocês, pessoal, na moralzinha mesmo, Eu não entendi o que eles quiseram fazer aqui, tá? Eu falo isso porque, ok, a gente já percebeu, né, já tá careca de saber em Assassin's Creed Valhalla que a Ubisoft, ela coloca diversos trajes que não tem nada a ver, né, com o assassino. Tudo bem. Mas daí tem alguma coisa a ver com o que tá rolando ali, né? Ou se não parece com o assassino, se parece com o viking, se não se parece com o viking, se parece com cavaleiros ingleses, alguma coisa assim. Mas isso aqui... Mano, eu não sei. Me tá faltando conhecimento, tá ligado? Por isso eu até pergunto pra vocês, né, caso vocês saibam, né, tem alguma coisa no estilo steampunk na mitologia nórdica? Sei lá, mano, não entendi. Onde esse traje cairia bem? Eu vou falar pra vocês. Ele cairia muito bem em Assassin's Creed Syndicate, né? Porque o Assassin's Creed Syndicate se passa lá na Londres vitoriana, né? E o estilo steampunk, ele é voltado pra esse lance vitoriano. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver um monte de imagem que vocês vão olhar e vão falar Nossa, realmente isso aí parece Assassin's Creed Syndicate. Mas Valhalla, é sério, me falta conhecimento. Eu não entendi. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, caras. O que não é surpresa pra gente, né, é que ultimamente... Geralmente, né, geralmente, quando há atualizações que trazem conteúdos novos, nem sempre esses conteúdos aparecem já aí legendado, né? Nesse caso, depois da atualização, igual eu mostrei pra vocês os... os itens dos elfos, né? Tem um momento do vídeo, eu falo anões, mas não é anões, tá, galera? É dos elfos negros lá, o Svartalfheim, né? Eu mostrei os itens lá e eles estão num português, inglês, uma mistureba no... Ali, onde a gente vê as vantagens. E aqui tá a mesma coisa, mano. Tá vendo lá, ó? Increase acúmulo de veneno when equipes. Tá parecendo aquele técnico de futebol lá, né, mano? Que tá de brincation to me, olha lá, ó. Ao que parece, aqui vamos dar uma olhada, ó. Increase, né, ele aumenta. Eu não sou bom de inglês não, tá, pessoal? Depois você pode me corrigir, aí não tem problema nenhum, tá? Increase, eu acho que aumenta, né? Dá um boost aí de acúmulo de veneno quando a gente tiver equipado. Isso é o traje todo, tá, pessoal? E ele dá um boost aí de mais 10 de acúmulo de veneno. Então, aparentemente, esse traje, ele é focado em build de veneno. Se você, né, tem costume de jogar com esse tipo de build, mano, vai lá fazer, vai... Bom, quando sair o traje, né, se você achou ele bonito, sei lá, gosto é gosto. Vai lá e pega. Ou espera no Reda, sei lá. Mas tá mostrando ali que ele é pra veneno. Mano, olha esse bagulho nas costas, velho. Eu não tinha nem visto isso aqui, hein? Mano, o que é isso? Tem um bagulho pra respirar aqui embaixo, eu acho, né, na cintura. E uma válvula na costa, sei lá, mano. Tá. E aí, depois ali, mano, eu não sei o que quer dizer, cara. Build up steam when hit inimigo com... Não sei, cara. Não sei. Depois vocês mangem inglês aí, vocês colocam lá embaixo, lá. Dá uma... Como é que é? Causa? Eu acho que um dano de veneno em área quando solta alguma... Não sei, mano. Eu vou estar usando. Aparentemente, é algo que tem... Que tem a ver com ataques da... Não sei se da arma, né, que esse traje tá utilizando e tal. Mas, mano, ser fraco de inglês é uma bosta, né? Eu poderia muito bem tá fazendo um vídeo editado, lendo aqui, tudo bonitinho. Mas eu tô na correria, pessoal. Agora são quase 10 horas da noite. Eu tenho dois vídeos pra postar, pra soltar amanhã. No caso, hoje, que você tá vendo, né? Mas, enfim. Depois eu coloco certinho as habilidades, tudo bonitinho pra vocês, tá? Vamos fechar aqui. Fora o traje em si, ele veio com uma arma também. Deixa eu habilitar aqui e mostrar pra vocês. É uma lança, cara. Olha aí. Olha isso. Essa lança, ela tem como atributo um boost de ataque quando você carrega a habilidade vingança de Thor. Tem essa habilidade aqui, mano? Deve ser aptidão. Aqui, ó. Vingança de Thor. Isso aqui mesmo, ó. Então, quando você utiliza isso volta você utiliza isso você tem um um bônus, né? Um boost de mais 8 até 32 de ataque. Então, é uma lança focada em combate. Ok. Deixa eu ver o que tá escrito ali. A ponta parece dobrável ou capaz de mudar de formato. Mas não é. Mesmo depois de tentar diversos métodos pra fazer isso. Sei lá. Ok. Fora isso tem esse arco também bizarro aqui metálico. Aço arco de aço forjado. um modelo original de arco os discos de metal nas pontas tornam a corda mais difícil de puxar no início mas oferecem bastante potência ao soltá-la. Aumenta o dano a distância quanto mais longe você estiver segurando o R2. Nossa, cara. Que bosta sair assim, mano. Os atributos. Que caramba, mano. Eu fico tudo perdido, mano. Aí, deixa eu pegar aqui. Então ó Vamos pular. Tira isso aqui. Peraí. Ok. Tira. Tira, mano. Não tira quando tá usando a arma. Ok. Peraí. Aí. Então vamos dar uma olhada aqui. É uma lança aparentemente, né? É uma lança normal. Cara, que estranho isso, velho. Olha que estranho. Vamos dar uma olhada nessa lança aqui mais de perto, ó. Olha aí, galera. que dá pra ter uma ideia melhor, né? Estão vendo aí? Beleza. E o arco? Cara, isso aqui acende, mano. Gente, que esquisito, velho. Sério. Não entendi. Repito, por favor. Se alguém puder me explicar, né? Cara, eu vou ficar muito agradecido, pessoal. Ah, ele acende depois, ó. Quer ver? Eu acho que fica mais fácil a gente ver de noite. Se alguém souber me explicar. Pô, Cali, isso aí tem tudo a ver sim, mano. Ó, na mitologia, tal, tal, tal. Ou na Inglaterra, nessa época. Ou os vikings mesmo faziam. Sei lá, mano. Beleza? Ó. Ela acende e solta uma... Olha lá, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, mano. Eu acho que isso aqui aumenta o dano conforme você segura, né? Faz todo sentido aí. Tá, entendi, ó. Acendeu. Saindo as fumacinhas ali. Tá pegando fogo, bicho. E mandou. Quer ver? Pera aí. Pegou fogo. É que na hora que eu aperto ele se mexe, mano. Mas, ó. Aqui dá pra ter uma ideia. Olha lá, ele saindo fumacinha, ó. Pera aí. Caraca, brother. O que significa isso? E sabe o que me entristece? É que a galera morre de pedir. Façam um traje em viking. E vem esses negócios aqui que eu não sei, mano. Que colocam um puta incógnita na gente. Eu não faço ideia, mano, do que é isso, cara. O que isso significa, tá ligado? E aqui ele já tá na forma final, tá, pessoal? A gente olhando aqui, ó. Se a gente pegar qualquer peça dele, olha lá, ó. Já tá, ó. Aparência final alcançada, tá vendo? E pra surpresa de todo mundo. Adivinha, pessoal. Deixa eu até colocar aqui, ó. Vou colocar de dia. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Pra surpresa de todo mundo, mais ainda, saca só isso aqui, mano. Olha o que eu vou mostrar pra vocês. Entra aqui. Não me perguntem por quê. Mas existem dois steampunk. Galera, existe dois. Um dourado também. Olha aí, mano. Vamos equipar tudo aqui, ó. Olha lá, cara. Existem dois, pessoal. Esse aqui é todo dourado. Mano, eu tô rachando com o negócio ali, um reloginho ali, saindo fumaça ali, ó. E são peças separadas, tá, pessoal? São peças separadas. Se a gente olhar aqui, ó. Por exemplo, o capacete, ó. Vamos lá. A gente tem, ó. O steampunk prata e o steampunk ouro. Eu não sei em que momento isso aqui vai ser entregue, pessoal. Eu tava pensando que é em loja, mas agora eu tô começando a ter dúvida, mano. Será que você vai pagar um valor e vai vir os dois? Ou vão ser separados, cara? E quanto que vai ser isso aqui também? Olha lá, velho. Douradão, mano. Steampunk dourado pra quem tem alergia a prata. Olha aí, ó. Ontem eu tava dando uma olhada no Facebook e a galera já tá arregaçando por conta desse traje, mano. Tiro a razão da galera, mas nem sonhando. Num tiro mesmo. Tamo junto. Tamo junto. Eu não faço ideia do que significa isso, pessoal. Olha lá. E aí, beleza. Saca só a skin pra Sunin. Sim, galera. Nós temos uma skin pra Sunin de metal. Aí, mano. Sunin metálica pra vocês, pessoal. Vamos dar um... Um zoomzinho nela aqui, ó. Olha só. Aqui. Tirar uma fotinha. Parece mais aquelas asas que o... O Da Vinci fez pro Ezio, né? Olha que negócio estranho, mano. Tá. Agora, vamos ver em detalhe. A montaria, galera. A montaria. A montaria é mais bizarra ainda. Mano, desculpa, galera. Eu sei que vocês devem estar puto da vida, mano. Mas eu dou risada porque é muito bizarro, cara. Eu juro. Eu tento entender, mas eu não consigo. Eu dou risada. Eu sei que a maioria de vocês estão assistindo isso aqui falando... Puta merda. O que caiu o Bissou? Mas, mano. Eu também. Eu vou rir porque se eu for ficar nervoso, mano. Eu realmente vou ficar nervoso. Então, deixa pra lá. A vida já tá difícil, né? Ficar passando rage pra vocês. Não vale a pena. Então, vamos dar risada. Ó. Aqui é a ave que a gente acabou de ver, né? Olha lá. Chama Corvo de Aço. Tá vendo aí? Beleza. Mais nada pra hoje? Não, não, não. Cara, pera aí. Eu gostaria de ver o seu estoque. Eu quero mostrar a montaria. Olha a montaria, mano. Ô, louco. Ô, galera. Olha isso aqui, mano. Leão de discos. Vamos selecionar esse negócio aqui. Sabe o que parece isso aqui, meu? Olhando isso aqui? Parece mais uma... Não existe, tá? Montaria nesse jogo. Mas se existisse, certamente essa daqui seria uma montaria do jogo Godfall. Tô errado? Caraca, bro. Tá. Preciso ir. Até breve. Até a próxima. Vamos lá. Rapaz do céu. Olha isso aqui, galera. Ô, louco, mano. Olha isso aqui, cara. Ô, eu tenho que admitir, mano. A criatividade dos caras é demais, mano. Embora eu entendo. Vamos lá. Eu entendo. De Assassin's Creed isso aqui não tem nada. Não faz sentido nenhum. Tal. Entendi isso, tá bom? Mas é legal, cara. Isso aqui, véi. É bizarro no contexto, né? Porque, tipo, não tem contexto comparado a Assassin's Creed. Não faz sentido nenhum. Mas, mano, se fosse qualquer outro jogo... Olha que negócio da hora, véi. Ô, admitam, cara. O negócio é da hora, mano. O negócio é bem feito, véi. Olha isso aqui, cara. Pera aí. Olha os detalhes, né, cara? Das peças. Não, mano. Os caras mandaram muito bem. Só que tinha que ser em outro jogo. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, pessoal. E o rostão, então? Caramba. Vamos montar nesse negócio aqui. Galera, olha isso. É um leão motorizado. Ó, mas eu já vou reclamar, Ubisoft. Faltou ter colocado um... Um barulhinho aí de robôzinho, né, mano? É um robô, véi. Ele faz barulho de robô quando ele... Cadê, loba? Que bom te ver. Tá, Ivor. Tá bom. É... Quando ele vai rugir, né? Ele faz um barulhinho meio robótico. Quer ver? Vamos ver se ele vai rugir em algum momento. Nossa, ele tá sem som nenhum, as patadas dele. Olha lá. Ouviram? Ó. Aqui, ó. Ó, tá. Faz aí, mano. Enfim, ele faz. E parece... E o som que ele emite, né? É robótico, sim. Caraca, mano. Galera, tatuagem eu não sei se tem, hein? Vamos dar uma olhada. Te vejo no Godfall, maninho. Caraca, mano. Vamos lá. Vamos lá na tatuagem lá. Deixa eu só ocultar isso aqui. Me dá tique-tique, mano. Aí. Eu gosto de andar assim, sem mostrar as armas nem nada. Posso ver seus produtos? Tá, então vamos dar uma olhada. Eu acho que é isso, né? Não, isso aqui. É steampunk, ó. Isso aqui, ó. Então, na cabeça, é isso aqui, hein? Cara, é tudo vitoriano, mano. Olha ali, tipo o formato de um relógio, tá ligado? Vamos ver aqui no peito. Olha lá, mano. Um relógio, cara. Vamos dar uma olhada aqui na costa. Outro relógio, quer ver? Olha lá. Olha lá. Caraca, mano. É tudo relógio, brother. Olha. Olha só. Este é o Wave One. Com a steampunk dourada e todos os... Ó. As pernas são legais. Né? Tipo, a armadura, né? Da parte da perna. Olha só. É legal pra caramba. Só que o que vem pra cima, mano, é zoado demais. Olha lá. Tá tudo da hora, né? Agora a gente faz isso aqui, ó. Santa mãe de Deus. Mano, sabe o que me lembrou isso aqui? Sabe o que me lembrou isso aqui, caras? Na moral, vocês vão lembrar. Vocês que são mais antigos aí, 30 anos, 40 anos, vocês vão lembrar. Lembra do... Do... Oh, meu Deus do céu. Tá na ponta da língua, velho. Lá dos bagul... Como é que é o nome? Bagulho japonês. O Inspector. O Inspector. Vocês lembram que tinha o Biker? Mano, tá parecendo um Biker na versão vitoriana, mano. Olha aí, ó. Na versão steampunk. Steampunk. Só faltou o pneu no peito. Quem é antigo tá ligado com o que eu tô falando, mano. Mais nada? Tá. Estou indo. Se cuida, colega. Até a... Vamos tirar isso aqui, mano. Eu vou tirar esse capacete aqui, que tá de gozação, mano. Aí fica até um pouquinho, sei lá. E se eu tirar isso aqui também? Não. Coloca. Aí. Aí. Pelo menos aqui eu tô vendo o Eivor. Olha lá. É menos bizarro ver o rosto de alguém, tá ligado? É... Beleza. É... Vamos dar uma olhada, ver se tem... Esquema de assentamento. Ah, vamos lá na árvore, né? Se tiver esquema de assentamento, o primeiro item que a gente vai ver vai ser o da árvore, mano. Vem cá. E agora, mano? Árvore do metamorfo. Árvore dourada. Puta, mano. Será que é uma dessas daqui, cara? Não lembro delas, assim. Não, não. Isso aqui é o do lobisomem, mano. Cara, eu acho que não tem, não. Mas se tem, a gente não encontrou, mano. Vamos só dar uma olhada, ver se tem, então, o esquema pra dracar. Mais uma vez, muito obrigado, Lexars Games, por ter mandado os arquivos. Como eu não conferi antes, já tô gravando direto. Eu não sei o que tem e o que não tem, tá, galera? Então, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui eu acho que é pra tema. Tem, olha lá, ó. Casco steampunk. Mano, olha os relógios, mano. As engrenagens. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui vai ser divertido, vamos lá. Olha lá, relógio. Tem que ser um relógio. Não é relógio? É você. Leãozão do Godfall. Tá, mano. Tá aí, ó. Caraca, velho. Mano, tá sendo quase meia hora de vídeo, mano. Galera, me perdoa, mano. Me perdoa. É que eu realmente tô curioso e abismado e tudo ao mesmo tempo, mano. A bolinha da lança ficou ali. Olha que bizarro. Deixa eu tirar essa bolinha aqui que... Eu já falei, eu tenho tique, mano. Fica vendo esses negócios aqui, é só. Pronto. Olha lá, cara. Olha o Dracarzão aí, ó. É um leão, né? O Acrostolio é a carranca. Solta a fumaça. Caraca, mano. Aqui na frente também tá pegando fogo. Aqui as engrenagens, ferro. Caraca. Olha isso aqui, mano. Estranho, né, pessoal? Diferente, né? Eu não sei. É aquela coisa, mano. Tem gosto pra tudo. E tipo, sei lá. Se você tá gostando aí também, show de bola. Entendeu? Eu acho bizarro porque não tem nada de Assassin's Creed. Não tem nada de Viking. Não tem nada aqui, pelo menos. Daqui a pouco vocês vêm e me explicam e eu vou passar vergonha. Mas, cara, eu não vejo nada de nada aqui. Com a proposta do jogo ou da franquia. Mano, é um motor, velho. Tá aqui atrás. Olha uns escapamentos, sei lá. Muito doido. Muito doido. Muito doido. Muito doido. Galera, é isso, mano. Esse é o traje steampunk. Em homenagem ao que parece aí, ó. Ao estilo, né? Ao gênero steampunk. Mas que eu não entendi o porquê isso tá nesse jogo, velho. Se você tem um motivo, se você tem uma explicação, pelo amor dos meus filhinhos, me explica que eu preciso. É necessidade mesmo. Eu preciso entender. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Parece apresentador de TV. Pela audiência, pela participação de vocês, deixando like, comentário. Enfim, por falar nisso, comenta aí o que você achou desse negócio aqui, mano. E se você tem uma explicação, não sendo redundante, mas já sendo pela décima vez, me explica. Siga o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, onde acontece sorteio. E vocês conhecem aí os bastidores do canal, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.